Durou quase 15 horas o julgamento do homem acusado de matar o influenciador e empresário Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos. O assassinato foi dentro da farmácia em que ele era o dono. Foi no bairro Bom Jardim, em Patinga. Foi no dia 15 de agosto de 2023. É, há menos de um ano, né? Câmaras de segurança flagraram o ataque a tiros. O Marcos Lessa acompanhou parte desse julgamento. Ele traz o veredito para a gente na reportagem aqui. Pode balançar. Emoção com sede de justiça. Esse foi o sentimento de familiares e amigos do empresário e influenciador Tiago Brito, logo que chegaram na Câmara Municipal de Patinga, na região central da cidade. O julgamento do homem que matou o empresário a tiros foi transferido para o plenário do Legislativo de Patinga, em razão de reforma no prédio do fórum. A viúva de Tiago conta que a data do julgamento era a mais aguardada pelos familiares e amigos do empresário. Que a justiça seja feita por um crime que vem perturbando a gente há quase um ano. Então a gente espera hoje dar uma respirada, né? Porque a gente crê que a justiça vai ser feita. A gente torce para que haja uma justiça, para que nada vai reparar aí o que aconteceu com o Tiago. Porém, a gente vê que eu que sou amigo do Tiago há muito tempo, vejo o que a Lohane tem passado, que é uma amiga muito pessoal minha. E o sofrimento e a dor. Então o sentimento de impunidade não pode ficar, né? Não só para esse caso, mas que sirva de exemplo. Ninguém tem o direito de ceifar a vida de um pai de família, de uma pessoa trabalhadora. Reviver esse momento para nós hoje está sendo muito doloroso. Não está sendo nada fácil. Um dos filhos do casal não conseguiu comparecer ao julgamento porque até hoje está muito abalado com a situação. Um dia que trouxe muita dor e sofrimento, não só para mim como esposa, mas para toda a família. Em especial a mãe que está muito abalada hoje. O filho adolescente, né? O Gustavo de 17 anos, que hoje não teve condição de estar vindo aqui. A gente teve até que marcar uma consulta de urgência com o psicólogo para ele, porque ele está extremamente abalado. Um dos advogados da defesa do réu se diz confiante nas provas que serão apresentadas ao júri popular que irá decidir se o acusado será ou não condenado. Demonstrar para os jurados as reais motivações, as reais características e circunstâncias que são subjacentes ao episódio que culminou na fatalidade da vítima. Tiago foi morto a tiros dentro da própria farmácia no bairro Bom Jardim, em Patinga. O crime aconteceu em 15 de agosto do ano passado. Segundo a polícia, o autor entrou e efetuou vários disparos contra a vítima que chegava de um pedido. A motivação do crime teria ligação com postagens nas redes sociais que Tiago fez a respeito da vida pessoal do autor. A avaliação é que nos autos não há nenhuma prova em relação a isso. Acredito que a defesa não conseguirá provar essa motivação. O julgamento do homem que matou o empresário e o influenciador foi até uma da manhã. Como a gente tinha comentado ontem, que demoraria muito, foi no plenário da Câmara Municipal de Patinga. O Marcos já informou que o prédio do fórum está em reforma. E aí, em razão disso, o julgamento foi na Câmara Municipal de Patinga. O comerciante Rainier de Almeida Dias, de 43 anos, ele foi condenado a 29 anos e dois meses de prisão pelo Tribunal do Júri da comarca de Patinga. Ele recebeu a condenação por matar a tiros. O também comerciante, comediante e influenciador digital Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, crime praticado em 15 de agosto de 2023 no bairro Bom Jardim, em Patinga, como dissemos aqui. Ele já estava preso, então ele retorna ao Serespa, onde estava, né? Acho que é Serespa mesmo onde ele estava. E ele aguarda até a tramitação de recursos para ver o que vai acontecer a partir disso aí. Está aí o veredito. Obrigado ao Marcos, obrigado aí, Vieta. Aguarda.